Música 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 Fala galera do Youtube Eu já tenho o cavalo Eu já tenho o controle da água que eu joguei um pouco E eu achei uma bosta Sinceramente É muito chato Música 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 Ok, lembra aquele pé de feijão que a gente plantou? A gente não, eu plantei, né? Então, ele deu fruto Depois de sete anos, quando a gente cresce Sete anos depois, ele dá uma coisa Ele tem que dar Ele nasceu isso aqui Que voa, uma planta que voa Isso aí Galera, eu baixei outra ROM Tá? Essa ROM aí é... Nova Não é a mesma Então, eu vou ver se, tipo, fica tudo em português Tudo Olha a lua lá em cima Eu não sei, eu não sei se ela tá pegando tudo em português Eu só sei que eu baixei outra Entendeu, galera? Mas, mesmo assim, valeu a intenção Mesmo assim, não tiver Tá valendo Pelo menos agora eu vou entender mais Aí o rei tá congelado com gelo vermelho Esse gelo vermelho é só dá pra descongelar Com fogo especial Ok, é... Aqui... Aqui, lembra que não dava pra alcançar Aquele lugar lá que eu queria entrar Então, vai ter vários gelos Vocês vão pulando de gelo em gelo Opa 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 Eu vou ter o teste. Eu vou ter lembrado dos nomes agora. Aqui vocês matam todos esses bichos. Ele me congelou essa coisa. Vai descongelar o seu tipo da mãe. Pronto, galera. A gente descongelou. E agora abrir isso aqui. Evitem as estalactites. Vamos dar a hora que são luzes aqui que saem essas pedras, né? Aqui, pra gente pegar, a gente vai precisar de um gancho. A gente já tem quantas aranhas dessas? Quinze? Oh, a gente tá muito bem. São cem e a gente só tem quinze. Então subou aqui, que a quinze vai ter outra pedrinha. Isso aí, galera. Cartu essa bagulha. Então, eu baixei textura. Eu ia gravar com textura, só que o meu computador é muito fraco. Tipo, me dá muito lag. Se não, eu ia gravar os jogos agora com textura. Ei, tá? Eu ia gravar. E aí, aí? Ninguém está vendo. Agorauda, você vai esfriar. Você deve morrer! Será que ele deve ser usado para algo? É lógico! Galera, vocês fazem o seguinte... Pera aí! Tem uns bichinhos voando aqui, chato pra caralho! Tá, está! É... Então galera, a gente tem... Eu comprei um monte de poçãozinhas nos vídeos anterior Só que eu fiz uma besteira Porque não precisava eu ter pegado isso Entendeu? Então eu vou ter que começar a tomar tudo Tudo! E pegar fogo aqui Vamos engarrafar fogo E outra coisa, pra gente pegar... Não vou pegar mais poção, vou pegar mais agora é fadinha Porque fadinha é mais fácil de pegar Não paga nada Não paga nada Ah... ... Ok galera, ali nós vamos pegar o martelo Ok galera, ali nós vamos pegar o martelo Ok galera, ali nós vamos pegar o martelo não é uma coisa que ainda não fiz tem que fazer salve o 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